Oi, bom dia pessoal, ignora já o barulho da molecada que já estão E aí E aí Vou fazer caminhada, aí volto Quando estou me animando para fazer os meus vídeos O barulho da molecada aparece, parece uma coisa, não sei o que, meu pai do céu, não vou conseguir fazer esse trabalho não E já era para ter feito Mas eu tenho uma correria aqui, gente Eu estou com os netos gêmeos, doentes, viroses, toda uma correria hospital Ai meu Deus do céu Não esquece de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, chama mais um aí, tá bom? Estou aqui com um pouco de dificuldade para atender todo mundo Porque estou aí nesse problema aí, tá gente? Fui no hospital ontem, amanhã tem que voltar porque não estou vendo nenhuma melhora Olha, passei todo o rosa bebê, tá bom? Estão tomando antibiótico, mas não está dando muito certo, não Olha a nossa flor de malva, tá? Olha, gente, aqui Olha a coisa mais linda que vai ficar Esse hibisco Da professora Joquebede, tá gente? Vocês vão lá Vou deixar aí Vou pegar com ela O endereço aqui é uma postila, tá? Dela, eu vou pegar com ela Todos os endereços dela lá Onde ela tem Os e-mails dela lá, o jeito dela, o WhatsApp dela Para vocês comprar A postila Gente, é para iniciante Ela tem um trabalho muito bom de fazer Muito fácil Olha aqui essa curvinha Tá? Muito fácil Não é difícil É muito gostoso o trabalho dela Para a gente fazer Tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar Essa postila aqui está linda, 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 linda Estou sempre indo ali no rosa Deixa eu tirar ele para longe Eu nasci para te adorar Ô Glória Nasci, Senhor, para te adorar Olha aqui Aqui Louvado seja teu nome, Jesus Gente, eu não estou conseguindo Bater as metas, tá? Do padrão Não estou De maneira nenhuma Tá? Tem que dar uma olhadinha aqui no outro Mas eu não Vou desistir, não, tá? E nem você aí do outro lado Não desista, não Persevera Uma hora a nossa vitória chega Em nome de Jesus Tá bom? Com a graça de Deus Vai chegar E todo esse vento Vai passar E a vitória é nossa Pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus Será que está dando para vocês visualizar, gente? Tentando ao máximo Ver se eu consigo trazer um pouquinho mais para cá Fica difícil para me fazer Mas a gente vai tentando, né? A molecada, como é que está aí já? Só Deus, né? Para dar vitória Então, uma benção Essas curvinhas aqui, ó Tá? Você faz aqui Aqui Essa aqui é a nossa primeira Sombra Desse hibisco, tá? Gente, é lindo Pintura de hibisco, né? É uma flor linda Linda, linda Linda Não é muito difícil de fazer Tá bom, gente? Passar aqui, ó Não é muito difícil Eita, já chega, Gabriel Eita, já chega, Gabriel Eu vou morrer Bora passar o pitaia Olha aqui A cor pitaia Onde você passou O Flor de malva Vem com pitaia Vai varrendo Essa tinta aqui para dentro Tá bom? Dá um tom lindo, gente Ela deixou pintar, tá bom, gente? Ela deixou Eu fazer esse projeto Aliás, ela deixou fazer o projeto da postila Tudo, tá? Vocês sabem que a gente tem Que ter autorização do dono Para fazer, né? Vocês sabem Olha aqui Essa curvinha Glória a Deus Louvado seja teu nome, Jesus Vou ver se na hora de editar Eu consigo trazer um pouquinho mais Para a frente, né? O trabalho aqui Vou dar uma olhadinha, gente Que Deus ajude que dê certo, tá? Fica lindo, né? Vou passar aqui um pouquinho Aqui Tá vendo, gente? Essa dobrinha que tem aqui embaixo Olha Olha Estão vendo? Gente, é lindo, né? Pitaia Eu Nasci pra te adorar Tchau Tchau Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui são coisas que a gente vai acrescentando na hora, vai dando uma olhada como que é os ibiça. Eu tava fazendo a caminhada, tinha bastante ali na rua. Aqueles ibiça que fica na rua, eu tava observando eles lá. Olha, aqui as curvinhas, tá? Puxa essa tinta aqui para dentro, ó, puxa. Puxa aqui, assim. Puxando. Aqui você vai escurecer um pouquinho, que aqui, essa parte aqui está por debaixo dessa jarrinha, dessa caneca. Olha, você vem com um pouquinho do pitai aqui no meio. Você coloca o pincelzinho de pé, ó. Depois a gente vem e escurece um pouquinho mais, tá? Ó. Aqui. No meio. Tá aparecendo a florzinha, não tá, gente? Não está aparecendo? Aqui é o nosso uva. Esse uva aqui, ó. A gente vai colocar aqui. Vamos trazer ele aqui. Ele é a profundidade do nosso hibisco, tá? E esfrega bem, pra unir, fazer um degradê de tinta, tá bom? Nós vamos fazer aqui o nosso degradê de tintas. Aqui no cantinho, coloca. Que aqui tem sombra. Aonde tem sombra, a gente escurece, né? Ó. Aqui tem sombra. Vamos escurecer. Gente, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. Ó. É o jeito. Aqui, aquele meinho que nós fizemos. Tinta com pincel em pé, ó. Movimentos de vai e vem. Aqui, ó. Movimentos de vai e vem. Mais escuro é aqui mesmo, tá? E aqui embaixo. Só com o sujinho da tinta, né? No pincel, a gente vai colocando aqui. Gente, a gente começa a pintar aí. Aí, um pouco começa o som. Uma barulheira, só Deus da vitória. Olha, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como que nós vamos trabalhar. Aqui é o branco, tá? Olha o branquinho. O branquinho. Gente, pintura não fica igual, tá? De maneira nenhuma. E nem você consegue fazer trabalho igual ninguém, tá? De jeito nenhum. Gente, ó. O branquinho aqui. Depositor. Vai mesclando, tá? Vai mesclando, jogando pra cima. Das outras tintas. Vai mesclando. Olha aqui, gente. Fica lindo, belo, maravilhoso o seu trabalho, tá? Você quer a luz do seu hibisco. Que ele vai ficando muito lindo, tá? Olha o branquinho. Joga o branquinho. Puxa para baixo. Vai fazendo as curvinhas aqui. Tá? Olha. Puxa ele aqui. Pra que ele dê volume ao seu hibisco. Ao seu, a sua flor. Ao que você estiver fazendo. Você tem que procurar. Fazer as curvinhas certinho, tá? Tem que fazer essas curvinhas aqui certinho. Mesclou. Olha aqui em cima, tá vendo? Põe a tinta. E já vamos varrer ela para baixo aqui. Sentido desse miolinho do hibisco, ó. Aqui do mesmo jeito, tá? Olha. Fazendo sempre essas curvinhas, tá? Que é essas curvinhas aí que vão dar aquele valor, aquela preenchida no seu trabalho, tá? Olha. Vamos fazer essa aqui. Se precisar de mais tinta, aí você vai preenchendo. Varrendo a tinta para dentro, ó. Varrendo a tinta para dentro. E mesclando com as outras cores que a gente colocou. Vamos colocar um pouquinho aqui. Vamos. Vamos puxar para dentro. Olha. Parece difícil, tá? Mas é só seguir o desenho que você vai fazer ele lindo, belo, maravilhoso. Puxa para dentro. Olha. Essa pétala aqui, ela está por cima dessa aqui, ó. Olha aqui. Olha. Você vai puxando para dentro. Vai mesclando. Olha. Tá? Mesclando. Puxa. Faz as curvinhas. Esse é o meu jeito de trabalhar. Você tem o seu. Tá bom? Olha aqui. Esse aqui é o jeito da irmã Socorro. Fazer os trabalhos dela. Você tem o seu jeito. Olha. Puxa essa tinta para dentro aqui. Olha o encontro da tinta que veio de cima e desse tom mais escurinho que está aqui no meio. Mas cadê o tom mais escurinho? Para aí que ele aparece. Vai mesclando. Tá? Vai mesclando bem. Pega um pouquinho do pitai, um pouquinho do uva. Põe os dois juntos. Mescla. Mescla. Olha. Os dois juntos. Mescla. Sentidos de vai e vem. Puxa sua tinta. E é isso aqui. Tá bom? Tá bom? Se você quiser fazer umas ranhuras. ranhazinhas. Ó. Pode fazer. Tá? Desenhe seu. Você pode trabalhar ele conforme você queira. Desde que você acompanhe o risco. Tá? Olha. Aqui tem umas curvinhas. Desde que você acompanhe o risco. Você pode trabalhar ele a sua maneira, a sua cor, o seu jeito. Tá bom? Que vai ficar nele a sua identidade. Todo mundo olhar, vai falar assim, se desenha esse trabalho, foi feito por fulana de tal. Olha. É o jeito daquela fulana, daquela pessoa trabalhar, tá? E esse aqui é o meu. Posso pôr a tinta e puxar assim, ó. Ó. Com umas ranhurazinhas, posso colocar a tinta e ir puxando, ó. Com umas ranhurazinhas, vai puxando, vai puxando, tá? Olha. Tá bom? Aqui, a gente vai colocar assim. É a dobrinha, põe um pouquinho de branco. Bem aqui, encostadinho na dobrinha. E vamos trabalhar ela. Aqui, ó. Aqui, tá bom? Esse aqui. Sobe os risquinhos e desce os risquinhos. Se quiser escurecer mais esse miolinho, se você quiser mais profundo, busca o berinjela e coloca aqui, tá? Se você quiser uma cor mais forte aqui. Você pode buscar o berinjela e intensificar, tá bom? Pra mim, aqui, já está bom. Pode puxar também, tipo, as ranhurazinhas, para que entre uma tinta na outra, ó. E forme um degradê com uns risquinhos, tá? Aqui você pode puxar esse talinho aqui, ó. Aqui do meio. Eu vou puxar aqui com o verde, o pântano. Puxar ele para cá. Tá? Pode pegar o pincelzinho aqui, line, e... Um pouquinho aqui, assim. Fazer uns risquinhos aqui. Para puxar aquela florzinha dele aqui, ó. Enxurvisquinhos, né? Olha aqui. Você coloca, se você quiser ir, você pode colocar o amarelo, tá? O amarelo, para destacar um pouquinho mais. Tá bom? Olha. Espinguinho amarelo. Gente, eu tô falando aqui, não sei quantos minutos tá o vídeo. Meu Deus do céu. Tá dando pra mim ver. Ai, meu pai. Ó. Tá bom? Então, passei clareador aqui, nesse botão. E já passei nele, deixa eu erguer aqui, nesse botãozinho aqui. E já passei nele aqui, o rosa bebê. Vamos lá para o nosso flor de malva. Aqui, ó. Na sombra dele aqui. Aqui também tem outra. Né? Uma pétala por cima da outra aqui. Tá bom? Olha. Passar aqui. Esse botãozinho aqui, do nosso hibisco. Tá meio que abertinho, né? Aqui, a gente vem com pitaia. Olha. Pitaia. Já aproveito e faço pitaia aqui, nessa curvinha. E já levo essa tinta para dentro. Puxo lá para dentro. Olha aqui. Pitaia tá bom. Olha a cor linda que é o pitaia. Pitaia com flor de malva. Fica lindo, né? E o rosa bebê de fundo. Fica lindo. Aqui. Pitaia. Tem um pouquinho do pitaia. Gente, esse aqui é o pincel número 6, tá? Cerda macias. Ó. Esse aqui é o pitaia, tá? Aparentemente, tá tudo feio, né, gente? Assim mesmo, tá? Mas a gente conserta. A gente conserta, pessoal. Fica tranquilo. Que vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Espero que vocês tenham entendido, tá? O processo do nosso trabalho aí. Vou fazer a caneca. Talvez eu faça a caneca numa live. Que aí dá tempo de pintar ela direitinho. Pra todo mundo ver. Como eu gosto de aprender direito. Legal é você conseguir ensinar direito também, né? Muito bom. Mas... As coisas não é fáceis, não. Pra gente fazer. Principalmente quem não tem, assim, experiência de editar vídeo, como eu. Que eu não sei nada. Então, fica complicado, né? Fica muito complicado. Olha, gente. Aqui. Tá? Pitaia. Bora com o branco. Passe o branco aqui. Joga o branquinho pra dentro. Olha. Já vai mesclando ele. Já vai formando uma nova tonalidade. Aqui. Aqui. Ó. Vem acompanhando as curvinhas, tá? Do desenho. Vem acompanhando. Para que não fique reto. Tá? Tem que estar sempre olhando, né, gente? Para ver se a gente consegue ajudar vocês aí. Aqui, gente, ó. Tem umas curvinhas aqui, ó. Ó. Assim. Gente, tá tendo um som aqui. Eu não sei. Tô com medo de sair esse som aqui. Ó, meu Deus. Dá vitória. Olha. Aqui. Leva essa tinta para dentro com curvinhas, tá? Movimentos. Faz movimentos nele. Não deixa reto, não, tá? Faz movimentos. Entra uma tinta na outra. Bom? Olha aqui. Faz movimentos. Faz movimentos. Ó. Que tem. Assim aqui. Olha. Tá? Faça movimento no seu trabalho. Para que ele não fique reto. Vocês podem também achar chata, repetitiva. Mas tem que ser, gente. Para que você consiga fazer um trabalhinho legal. Melhor que o meu. Com certeza. Você vai fazer com toda certeza. Tá bom? Porque você é diferente de mim. E você vai conseguir fazer um trabalho legal. Tá? E fazer trabalho aqui. Apressado. Não é. Legal, não. Tá? Olha. Um pouquinho mais do uva aqui, ó. Para escurecer aqui um pouquinho mais. Tá? Assim. Aqui, ó. Deus amado e misericórdia desse som. Vou ter que ver tudo meu vídeo, senão vou perder meu vídeo. Só Jesus que dá vitória. Só Deus. Aqui. Quiser trazer um pouquinho mais do branco, você traz. Cada um tem o seu jeitinho de pintar, tá bom? Eu admiro o seu jeitinho. Eu amo o seu jeitinho, tá? Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu não estou aqui para te criticar, mas para elogiar o seu trabalho. Porque somos diferentes naquilo que fazemos. Por mais que seja o mesmo nicho, por mais que seja o mesmo nicho, o mesmo trabalho, somos diferentes, tá bom? Olha. Certo? Essa aqui é a nossa florzinha. Essa aqui é a nossa florzinha. Vamos colocar o verde aqui. Olha. Nós vamos entrar com esse pincelzinho de pé. Umas belisquinhas assim, ó. Os tracinhos, ó. Os tracinhos. Ó. Os tracinhos. Pronto. Aqui está o nosso trabalho, tá? Tudo pra assim, ó. Tipo uns batidinhos você vai dar aqui, ó. Tá? Tá, meus amores? Olha. Vocês perdoam o barulho das crianças. Perdoem as falhas. Perdoem tudo. Olha lá. Tá vendo ali na porta, gente? Tá vendo? Tá aí, gente. O nosso trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar essa bandeja pra lá. Vou mostrar direitinho pra vocês. Tá? Perdoa a barulheira das crianças. Olha. Olha isso aqui, gente. Eu amo o que eu faço. Não tem muita dificuldade, tá bom? Não tem, tá bom? Lutei aqui pra fazer. Fiz até o contrário de vocês. Mas vocês podem fazer melhor que eu. E eu vou estar aqui para aplaudir vocês pelo trabalho de vocês, tá bom? Então, se inscreve no canal, curta, deixe seu joinha, comente, me perdoa, tá bom? Perdoa pela barulheira das crianças. Me perdoa por tudo aí, tá? Que Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Que é a caneca. Talvez eu faça na live, tá bom? Fica com Deus. Tchau.